Esse aí é o Iagor Gonçalves. Hoje ele tem 19 anos. Com 14 anos ele largou a escola. Com 16 anos já estava multimilionário. Quanto você ganha? Exatamente o que esse cara faz? Vendendo produtos físicos em lojas virtuais sem ter estoque. Especialista em dropshipping, funes de conversão, lojas multimilionárias online. Um dos maiores anunciantes do Brasil é expert no Facebook, Google e Youtube. Dos 14 aos 19 anos ele já vendeu mais de 40 milhões de reais pela internet. Com dropshipping com mercado digital já foram mais de 40 milhões de reais. Mercedes, Porsche, Corvette, uma moto para o pai. Ele está construindo uma casa do zero para o pai. Em meio a tudo isso, o Iagor nos recebeu e passou um dia inteiro mostrando todos os maiores segredos das empresas dele. Hoje nós vamos contar uma história nesse canal. Uma história de loucuras, de visão, de inovação. Uma história de empresas, de negócios que nem existiam no Brasil. Uma história de superação, brigas, humilhação, uma inesperada e inacreditável volta por cima. Então anúncios, marketing, publicidade, funis, lojas milionárias dentro da internet. Hoje você vai conhecer a história não contada do Iagor Gonçalves. E aí? Mas está bonito demais. Vamos lá? Bora. Iagor, eu já te conheço. Só que para quem não conhece você, quem que é Iagor Gonçalves? Bom, eu sou um jovem que largou a escola aos 14 anos de idade. Fiz meu primeiro milhão aos 16 anos. Modelo de negócios que mais gerou milionários no mundo. Tudo isso começando com 160 reais emprestados do cartão de crédito do meu irmão. Com todo mundo desacreditando na época. E hoje, sou digno de ter o título de um dos maiores players do mercado digital. Caraca! Pergunta que todo mundo quer saber, cara. Quanto que você ganha? Não precisa falar quanto você ganha, mas quanto você já vendeu com esse modelo de negócios? Com o dropshipping com o mercado digital, já foram mais de 40 milhões de reais. Aos 19 anos de idade. Eu comecei ativamente a empreender no mercado, foi com 15 anos. 14 e você ainda estudava só? É, de 2020 a 2023 foram 40 milhões de reais. Dá para ter uma vida abundante. Dá para ter uma vida abundante, dá para ter uma vida abundante. E é só o começo, né? Cara, e o que passa pela minha cabeça, vendo você me falar dos negócios, talvez o pessoal que está assistindo pensa também. Mano, quantos negócios você toca hoje? Simultaneamente são 6 empresas. Mas todas dentro de um ecossistema total. E esse ecossistema engloba o modelo de negócios que eu faço, que é vendas online sem estoque. E através desse modelo, que foi o que eu fiz o meu primeiro milhão. A galera fala que eu fiz o meu primeiro milhão com curso ou coisa do tipo. Antes de vender qualquer curso, eu já tinha feito o meu primeiro milhão. Aposentado minha mãe, meus pais. E mudado para um duplex de luxo. Viajado todo o Brasil. Isso antes de vender qualquer outra coisa. Sem botar minha cara na internet. Você já rodou o mundo também, né? Já rodei o mundo. Já fui para Londres, Paris, Itália, Espanha, Suíça, Estados Unidos, Grécia. E dentro desse modelo, cara, atualmente a gente atua no ramo de tecnologia, com software SaaS, que tem soluções para o mercado de drop, que inclusive eu também utilizo na minha empresa. Também tem um projeto educacional, que no caso é a FNM. Atualmente a gente fez um evento, nesses últimos dias aí, lá em Angra dos Reis, que reuniu todo mundo. Já faturou um milhão de reais com a FNM. Foram quase 100 pessoas. A gente alugou uma ilha privada. O total ali que a gente gastou no evento foi múltiplos 6 dígitos. E cara, foi do caralho. Você vende todo dia? Todo dia. Quanto você vendeu hoje? Pelo menos hoje você vai me falar. Não sei, a gente tem que olhar aqui e parar para ver. Mas vai ser mais de 30 mil reais só hoje. Em uma das lojas. A gente tem 5 lojas na operação. Uma loja sua vendeu mais de 30 mil reais. Sim. Eu lembro quando você comprou essa aqui. Você tinha... 16 anos. 16 anos de idade. A gente acompanhava. É? Juro pra você. Comprei antes de tirar carteira. Eu cheguei na Vanguard para comprar o carro. Pra quem não sabe, a Vanguard é uma das maiores concessionárias do Brasil. Cheguei lá. Então, eu quero uma Mercedes. Aí eu cheguei lá e escolhi Mercedes. Aí você é do seu pai. Era ele, né? Qual que vai ser a forma de pagamento? Pix? Os caras olhou assim, mano. Nem fodendo. Tá, se você comprou esse com 16, teve aporte também. É, eu comprei uma Macan. Lá na Vanguard também? Não, foi uma outra concessionária. Meio milhão no Pix, foi com 17 anos essa também. E o Corvette? O Corvette foi com 18. E outra coisa, quando você começou a ganhar dinheiro, a primeira coisa que você fez foi o quê? Cara, a primeira vez que eu comecei a ganhar dinheiro, que eu acertei um PPM. O que é um PPM? Só pra... O PPM é um produto de potencial milionário. Dentro do mercado digital, né, da lojas online sem estoque, você tem 35 milhões de produtos diferentes pra você vender. 35 milhões de produtos? 35 milhões. Exato. Pra você encontrar e conseguir vender. Produtos físicos, né? Que são muito mais simples de vender do que ir no produto. O tempo demorou pra você achar dos 35 milhões um PPM? 9 meses até encontrar o primeiro PPM. Caraca! 9 meses. Beleza, Iago. Você falou de PPM, você falou de negócio que mais faz milionários no mundo. Só que, que modelo de negócios é esse, cara? Pra galera que tá ouvindo a gente conseguir entender. Lojas online sem estoque, o termo de dropshipping, né, que é basicamente você fazer uma intermediação. Tem várias empresas que fazem dropshipping, Mercado Livre, Uber, iFood. Você faz a intermediação. Por exemplo, o iFood não tem nenhum restaurante, mas ele é o aplicativo que mais vende comida no Brasil. Mesma coisa, porra. Eu não tenho nenhum produto em estoque, mas eu tenho mais de 35 milhões de opções diferentes nos meus fornecedores pra conseguir vender na minha loja. Você falou de várias lojas que você tem hoje, e eu sei que ninguém mostra lojas. Vocês podem pesquisar no YouTube, pessoas falando com dropshipping, o pessoal esconde as lojas, as sete chaves, cara. Por que o pessoal esconde as lojas, Iago? Porque é muito fácil também copiar, né? Ah, tá. Então, se você faz muita grana com drop, geralmente a galera copia os seus produtos. E tipo assim, às vezes o cara entra na sua loja, compra os seus produtos pra achar o seu fornecedor e montar uma loja com a sua. Mas assim, eu, apesar de nunca ter visto ninguém mostrar uma loja, vou pedir humildemente o Iago mostrar pelo menos uma loja dele aqui pro pessoal ver, cara. Gente, a gente merece, né? Pensa bem. Nós estamos com o maior dropshipper do Brasil hoje, é você, cara. A gente tá num dos maiores canais de marketing digital do YouTube. Tá. Vamos lá ver, vamos lá ver, vamos lá ver. Não tem opção não, rapaz. Tem o meu recinto, né? Uma fábrica. Mas o cara coloca já de frente o Corvette pra ele sentar aqui e olhar a máquina. Vou abrir aqui algumas lojas. Essa aqui é a Mr. Maverick. É uma loja de moda masculina que a gente tem desde o começo do ano e é focada em todo tipo de peça pra moda masculina. Então a gente tem aqui acessórios, ternos, bolsas, cinto, tênis, tudo que você imaginar aqui de moda masculina tem. Essa loja sua é moda masculina? É, tem dois tipos de loja. Tem a loja genérica e a loja nichada. A loja genérica você vende de um tudo. Então daqueles 35 milhões você vende, porra, negócio de cozinha, decoração, saúde, beleza, feminino, masculino, não tem pet e tudo. Tudo, tudo, é. Agora, lojas nichadas você tem um poder de marca e branding muito alto. Tem um termo nos Estados Unidos que se chama DNVB que são marcas crescidas. Elas nasceram e cresceram através do digital. Elas foram escaladas através do digital. Dentro dos Estados Unidos tem várias DNVBs que começaram no modelo de dropshipping, cresceram no modelo de dropshipping, atuam no modelo de dropshipping e ficaram bilionárias. Marcas bilionárias. Um exemplo delas é a marca ShaperMind que em 3 anos vendeu 250 milhões de dólares. E é nichada? Nichada pra moda de compressão feminina. Quanto que essa aí vendeu? 250 milhões de dólares em 3 anos. Então, cara, a Maverick, a gente teve o intuito de nichar ela pra conseguir criar branding e consequentemente em valuation. Por exemplo, a gente tem termos de 900 reais, termos de mil reais e realmente a galera compra e ainda compra upsell, compra downsell, compra order bump porque é um público mais qualificado. E esse cara, como a gente realmente vende produtos bons, ele deixou mil reais aqui no começo do funil comigo. Só que como eu entreguei um produto de boa qualidade e ainda vou ter um relacionamento com ele, ao longo prazo, o potencial desse cara que me deixar 5, 10 mil reais ao longo de toda a vida dele é muito grande. Então, por exemplo, eu gastei aqui em marketing 100 reais pra o cara fazer uma compra de mil. Ou seja, 900 reais de diferença. Tem os custos do produto, taxa, enfim. Esses 100 reais que eu gastei com esse cliente qualificado, ao longo do tempo que ele ficar com a loja, gastar 10 mil reais, que é o intuito da Maverick, porque o cara não vai só comprar um terno. Se ele gostar, ele vai comprar um sapato, ele vai comprar um relógio. Principalmente por ele chegar numa reunião bem vestido, cara. O quanto que isso agrega valor? Quantos milhões ele consegue faturar muito mais? Porque ele investiu em roupa de qualidade. Acho que tem loja hoje que a gente conhece que faz assim, vende no estilo dropshipping, comprando mais barato em outro país e vendendo lá. Tem grande parte, na real. A gente é enganado. Não é enganado, né? Mas a gente compra numa loja pensando que não é dropshipping, geralmente é dropshipping. E aí quanto mais você tem cliente, mais você vai subindo o seu preço. Exato. E quanto mais vai subindo o preço, mais vai também subindo o brand, o valuation da empresa. A margem de lucro sobe muito. Exato, exato. Então assim, pra você chegar... Sua margem de lucro hoje é mais ou menos quanto no dropshipping. Em lojas genéricas vai de 15% a 25% e em lojas nichadas chega até 40%. Ou seja, quando você faz uma venda de mil, você vai ganhar 400 reais. Uma média. Pode chegar até 400 reais. É, exato. Eu quero ver quanto que o Iago investe na loja dele. Abre aqui, gente. Você tem aí? Várias. Eu falo campanha, às vezes você não entende. Campanha é um investimento que ele faz na loja. Explica aí pra galera, como é que é um investimento que você faz na loja? Basicamente, pra você conseguir trazer clientes qualificados, você tem que investir em anúncios, né? Então, a gente tem hoje em dia Facebook Ads, Google Ads, Tabool, TikTok Ads, tem várias plataformas. Eu abri aqui uma das contas no Facebook. Você investe em todas? Eu invisto em todas. E aqui você vai me mostrar? Uma das contas do Facebook, tá? A gente alcançou aqui 15 milhões de pessoas por 200 mil reais que a gente investiu em anúncios nos últimos dias. E olha que interessante. Não são 15 milhões de pessoas aleatórias, porque são 15 milhões de clientes qualificados. São pessoas que têm interesse em moda masculina. Então, são homens que um dia vão comprar na minha loja. Eu não vi dinheiro. Eu quero ver dinheiro, cara. Aqui a gente não consegue ver quanto você vende. Você consegue mostrar aí quanto você vendeu nessa loja? Consigo, consigo. Eu consigo sacar aqui também ao vivo. Você consegue sacar? Consigo. Tem um dinheiro lá no Gateway lá. Não é dinheiro virtual não, rapaz? Minha mãe falava aviso pra mim quando eu comecei, você vira? Tá, então beleza. Você abriu essa aí, você vendeu quanto nela? Uma loja que no dia 1º de maio a gente tava começando a vender 2 mil reais por dia. Aí, mil reais por dia e tal. Você mostrou essa loja no seu Instagram? Tudo. Tá tudo lá? Aqui, dia 5, a gente começou a vender um pouco mais e tal. Até que no dia 9, a gente bateu 15 mil reais no dia. No dia 11, a gente bateu 21 mil reais. E o teto desse mês aqui, o melhor dia, foi 19 de maio que a gente vendeu 28 mil reais em um dia só. E numa loja que você criou do zero, só pra provar que qualquer um dá conta. Exato. Junho a gente vendeu, o melhor dia foi dia 4 de junho, 24 mil reais. E todo produto tem um ciclo. A gente pegou um produto que tava em alta, escalou ele até onde a gente conseguia. E aí, à medida que ele foi caindo, a gente também foi deixando a loja mais parada. Vou entrar aqui no Gateway. Ele vai pedir um código de acesso. Bom, abrimos aqui. Sacando. Aqui, ó pessoal. Acabamos de sacar. Direitinho. 23 de sete e um dia, né? Hora de comer, né? Hora de comer. Paz, mas você pediu o prato com força, hein? Abundância, né? Levar no melhor restaurante de Belo Horizonte tem que ir. Dá pra pagar como venda isso aí? A minha até aqui já pagou, já. Para, Iago. Sério, pô. Gostou da vista? Gostei. Como é o nome daqui? Topo do Mundo. Fico muito feliz de ver onde você chegou. Cara, você tá num lugar muito alto, tá no topo. Só que não foi sempre assim, né, velho? Eu imagino que você já deve ter passado muito perrengue. E às vezes quando a galera vê venda, vê loja, vê você faturando alto. Carro, viagem. Pra achar o quê? Que é fácil, cara. Ou que foi do dia pra noite. Eu queria saber, mano, como é que foi, mano? O que você teve que passar pra chegar até aqui? É foda, né? Porque as pessoas não tem dimensão da jornada. 14 anos de idade, eu morava no barracão de dois quartos com minha mãe. Trabalhava como faxineiro. Quando eu tinha 10 anos, meus pais tinham uma empresa. E essa empresa quebrou. A falta de grana eu vi que atrapalhava muito no relacionamento. Fez os dois se separarem, eu fui morar com minha mãe. E ela ficou trabalhando de faxina durante muito tempo. Ao ponto de desenvolver lesões no ombro. E aí, esse foi o ponto da pé inicial. Foi a primeira vez que falei, cara, preciso realmente fazer dinheiro. Eu comecei a vender bolo de cenoura na escola. Poucas pessoas sabem disso. Mas... Depois de algumas... Poucas semanas vendendo bolo de cenoura. Eu falei, mano, não disse que não é pra mim. Porque fazer o quê? 200, 300 reais por mês. Não ia me deixar milionário. Eu precisava de um modelo de negócio na internet que fosse seguro. Eu não poderia perder dinheiro. Não poderia cair em falsas promessas. Precisava de algo rápido. Porque minha mãe tava com cada vez mais dores. E algo que realmente ia me deixar milionário. Calabilidade. Dropship se encaixou nesse modelo. Porque tinha essas três características. E aí, cara, eu comecei a trabalhar incessantemente. Ficava da escola, já ia pro PC, ficava até de madrugada. Você usou 160 reais pra montar as suas lojas. Exato. Exato. E aí, foi pro primeiro mês, que é a mensalidade. No primeiro mês, eu consegui fazer 10 mil reais. E aí, eu comecei a tracionar a partir desse primeiro valor que eu fiz. Ok? E aí, fui fazendo, crescendo, crescendo, crescendo. Até que em fevereiro de 2022, eu até resumi a história, mas eu saí da escola também. Quando você saiu da escola, seus pais ficam de boa? Exato. Nunca na vida. Nenhum pai fica de boa, não. E aí, cara, era fevereiro de 2020, pré-pandemia, as pessoas começaram a ficar muito em casa. E aí, o e-commerce começou a ficar muito em alta. E eu encontrei o meu primeiro PPM. É um produto de potencial milionário. E aí, eu fiz o meu primeiro milhão ali. Qual o produto que foi o primeiro? Um detox. Colocam no pé. Você me falou, teve uma cinta que você vendeu demais também, cara? Foi, cinta, modeladora, retroviso panorâmico. Cara, tem vários produtos. Reparador de imóveis. Te levantaram caixa. Fizeram milhões. Fizeram milhões. Fizeram milhões. Quando você tá no ano, você tem que ir pro ensino médio. Então, a galera começou a fazer provas de cursos técnicos, né? Ah, vou pro CFET ou pro IF, que são colas federais aqui de Minas Gerais. E no final do ano, todo mundo mandando no grupo da escola assim, Ah, onde que você vai? Pra qual escola você vai e tal? E me perguntaram, pra qual escola eu iria? Falei assim, cara, eu vou sair da escola. É, pra quê, né? Ela não tem falado nada. Mas foi o combustível. Foi o combustível. Porque quando eu falei que eu ia sair da escola, aí começou. Ah, cacá, cacá, cacá. Tinha até uma menina que eu gostava nessa época, cara. Começou a debochar, a humilhar no grupo. Falei, porra, só fala bosta. Você tá no começo, não aceita crítica construtiva de quem nunca construiu porra nenhuma. Porque sua mãe, seu pai, sua tia, minha tia me dando seu conselho tutelar, cara. Porque eu saí da escola. Ah, não. Sério? Tá brincando. O conselho tutelar ligou pro meu pai. Ele foi lá buscar, tipo, aí eu tive que me emancipar pra não dar merda. Pros seus pais. É, pra não dar merda. E por conta dessa frase, nunca aceite conselhos construtivos de quem nunca construiu nada, eu tomei a decisão de sair do colégio. Eu não recomendo ninguém a fazer isso, tá? Eu não quero influenciar ninguém, porque foi uma decisão minha, foi responsabilidade minha. Eu assumi a minha responsabilidade por isso. Mas, pra mim, não fez nenhum sentido. Tanto é que poucos meses depois, eu tinha muito mais tempo, conseguia focar muito mais no meu negócio, e aí eu fiz meu primeiro milhão. É, e tem uma linha do tempo aí, não sei se vocês perceberam. 2019, Iago tinha 15 anos. Saiu da escola. Saiu da escola. Com os coleguinhas de classe. Humilhado pelos coleguinhas, pelos familiares, ninguém acreditava. Aí a gente tem em 2023, ele tá construindo uma casa de quase 2 milhões pro pai, 1 milhão e meio, tá? Você tá gastando. Tá. E lá até aqui, você tá com 19 anos agora, né? O que que passa pela sua cabeça? Poder ajudar, cara. Da mesma forma que pra chegar até aqui foi uma jornada, pra continuar crescendo vai ser ainda mais, né? Porque o difícil não é você chegar no sucesso, é se manter no sucesso. Então, eu ter chegado até aqui com 19 anos de idade, é do caralho. É uma coisa que antes, cara, não era possível. Só por conta da internet, do digital, que jovens conseguiram ficar milionários. Porque antigamente, cara, se tinha realmente precisado de um diploma, e é por isso que as pessoas mais velhas não acreditam e não tem a mesma visão que nós jovens. Porque eles não tem a noção que dentro da internet dá pra ficar milionário. Então, hoje, com 19 anos de idade, 40 milhões de faturados, 5 empresas, projeção de crescimento de... Enfim, eu sei que é só o começo. Porque o mercado digital possibilitou isso nesse século. E olha só, uma coisa, gente, é o Iago contar isso pra nós. A gente imagina, né? Não sei se dá, mas o seu pai tá por aqui, dá pra gente ir nessa casa? Cara, é... Meu pai tá chegando aqui, eu vou hoje à tarde lá na casa dele que eu tô fazendo pra ele. Você vai hoje à tarde? Ai, mano. Vamos lá. Eu tô quase me convidando aqui, né? Que eu quero mostrar pra vocês. Vai ser massa, mano. Vai ser massa? Vamos lá então, mano. Vamos mostrar a casa lá porque era um sonho do meu pai, né? Meu pai sempre morreu de aluguel, dá uns 95%. Caraca. Meu pai sempre morreu de aluguel, dá uma casinha pra ele. É uma casinha não, né? É uma mansão, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Começa a comida bonante essa aqui. A gente vai passar lá. Então bora, né Iago? Bora. Vamos. Cara, só quero saber de uma coisa. A conta foi paga pelas vendas? Vamos ver. Tirar a prova ao vivo aqui. As vendas comprou o restaurante, meu amigo. Vamos embora. O Iago vai nos levar agora pro interior de Belo Horizonte. Nós estávamos em Belo Horizonte, mas agora o Iago vai nos levar pro interior de Minas Gerais. Antes disso acontecer, nós vamos falar da patrocinadora desse vídeo que tornou tudo isso possível. A MFP Digital. A MFP Digital é uma empresa de print on demand. Basicamente, ela fabrica qualquer produto físico que você quiser, em tempo real, assim que o seu cliente compra o produto pelo seu site. Ela também faz criação de site, criação de lojas virtuais sem estoque, cria funis de venda, e-mail marketing, faz a fabricação, a logística, a entrega, contratação até de influenciadores pra sua marca. Ela faz todo o desenvolvimento de marca pra você e ainda dá suporte ao seu cliente. A MFP Digital cuida de tudo pra que você consiga vender a sua marca pela internet e sem precisar ter nenhum estoque e sem ter nenhuma dor de cabeça. E se você quiser que a MFP Digital faça tudo isso pra você e crie do zero a sua marca de print on demand, é só ir no link que tá aqui na descrição, clicar no link, ir no site MFP Digital, clicar em criar a sua marca. A MFP vai entrar em contato com você e vai fazer tudo que você precisa. O Iagor já buscou o pai dele e nós partimos pra viagem. Nós vamos conhecer a casa que o Iagor tá construindo e que vai dar de presente pro pai dele. Ele vai entregar essa casa aí que você tá vendo com todos os planejados, com toda a mobília, tudo pronto pro pai dele. Ele falou pra nós que até a casa ficar pronta, ele deve gastar mais de um milhão e meio de reais pra entregar tudo. Nós chegamos lá depois de uma longa viagem e eu conheci o pai dele e nós fomos ver a casa. A casa que ele tá construindo é realmente muito linda, tá? O Iagor também apresentou a família inteira dele, a família dele é maravilhosa, a gente conversou bastante ali. Eles me apresentaram cada parte da casa, eu conheci tudo. Mas o que chamou muito minha atenção foi o relacionamento que o Iagor tem com o pai dele. Depois de passar o dia inteiro com eles, ver toda a estrutura que o Iagor tem, todas as empresas que ele tem e tudo que ele tá montando e construindo pra família dele. Foi uma conversa que o Iagor teve com o pai dele depois de mostrar tudo que me deixou mais impressionado. Por isso que eu escolhi que a cidade é muito tranquila, a cidade é muito tranquila, muito boa, sabe? Aqui é muito, é o lugar que eu quero descansar. Trabalhei a minha vida toda e agora eu quero descansar. Graças a você, né? Graças a Deus que você me ajudou muito. Eu sempre apostei em você, você é sempre uma pessoa, um menino muito assim, acima da média, né? Não tô querendo desmerecer o seu irmão, não. O seu irmão também é uma pessoa maravilhosa, mas você, exclusivamente, você é uma pessoa fora da linha. É acima da média, né? Que fala, acima da média. E eu sabia, quando você falou, olhou nos meus olhos e falou comigo assim, Pai, não quero estudar, eu quero ganhar meu dinheiro, quero seguir minha vida. E eu olhei nos seus olhos e ouvi isso, né? É, eu lembro. Você lembra disso? Pois é. Eu falei assim, então segue. Até que eu falo no documentário, porra, eu falei com meu pai, ele tem que sair da escola, ele olhou no fundo do meu olho e falou assim, é isso que você quer mesmo? É. Eu falei, é. Beleza. Aquele dia foi uma responsabilidade grande pra mim. Foi um peso grande, né? Foi. Um peso grande. Foi. E, graças a Deus, eu, 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 eu aceitei isso, né? Graças a Deus que foi, foi, foi difícil, né? Porque você vê seu filho, você estudou nas melhores escolas, sempre te dei, eu sei, melhores escolas. E você fala com o filho, fala assim, não pai, vou parar de estudar, foi difícil. Não vou falar que foi fácil, mas foi difícil. Mas eu, quando você olhou nos meus olhos e me falou, pai, eu quero ganhar o meu dinheiro. E eu postei, cara, eu sabia, eu falei assim, eu tinha certeza disso, né? E, graças a Deus, você é um sucesso hoje, graças a Deus. Daí o sucesso que você me deu também, né? É o sucesso que você me passou, né? Graças a Deus eu, eu realizei um sonho. Nunca tive o sonho de ter carro bom, eu nunca fui disso não, mas uma casa eu queria, pelo menos no final da minha vida, eu queria sim. Eu que te agradeço. Te amo, velho. Te amo muito. Foi assim que eu e você terminamos o primeiro documentário da história desse canal. Nós conhecemos a vida, a história, as transformações, a volta por cima, as empresas, os negócios, o trabalho, a família, o dia a dia. Nós conhecemos tudo do Iago Gonçalves e eu espero muito que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. E se vocês tiverem realmente gostado, comentem aqui e me falem, tá? Me avisem também quem que é a próxima pessoa que vocês querem ver aqui no canal, pela atenção de vocês. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.